A paz do Senhor, muito bom dia! Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu pensar, o seu ver, o seu falar, o seu tocar. Em nome do Senhor Jesus, bem-vindos à leitura bíblica de hoje. Se você é novo, é nova aqui, nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo desse ano. Mais uma vez, já fizemos isso ano passado, e você é bem-vindo, pode continuar daqui pra frente mesmo, não tem problema. Se você não é inscrito, se inscreva, faça parte, acione o sininho das notificações e também compartilhe. Hoje é dia 29 de abril, nós vamos ler apenas um capítulo de Primeiro Clônicas, nós vamos ler o capítulo 6. Vamos a essa leitura? A linhagem sacerdotal, veja só, nós vamos agora, a gente estava falando da genealogia, ali desde Adão até aqui, eles estando na terra já de Canaã, séculos de uma linhagem histórica. Agora nós vamos falar da linhagem sacerdotal, que começou lá com Arão. Então vamos lá, a linhagem sacerdotal. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Coate foram Andão, Isar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Está vendo aqui? Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nabá, de Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéas, Finéas gerou Ibsua, Ibsua gerou Buque, Buque gerou Uzzi, Uzzi gerou Seraías. Seraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias. Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, sumo sacerdote, no templo de Salomão, em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias. E o que as gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadak, que foi deportado quando o Senhor enviou de Judá e de Jerusalém, ou quando o Senhor enviou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os clãs dos Levitas. Os filhos de Levi foram Gerso, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs dos Levitas, listados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Jaate, Zima, Joá, Ido, Zerá e Geaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Abiazaf, Assir, Taate, Uriel, Uzias e Saúl. Os descendentes de Eucana foram Amazai, Aimote, Eucana, Zofai, Naate, Eliabe, Geruão, Eucana e Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, mais velho, e Abias, o segundo. As gerações de descendentes de Merari foram Mali, Libni, Simei, Uzassimeia, Agias e Azaías. Os músicos do templo, estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seu trabalho de acordo com as normas que lhe haviam sido transmitidas. Esses são os homens que serviram ali, junto com seus filhos. O músico Eman era do clã de Coate. Os antepassados de Eman foram Joel, Samuel, Eucana, Geruão, Eliel, Toá, Zufi, Eucana, Maate, Amazai, Eucana, Joel, Azaria, Sofonias, Taate, Azir, Abiasaf, Coré, Isar, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Eman foi seu irmão Azaf. Os antepassados de Azaf foram Berequias, Simeia, Micael, Baazéas, Malquias, Etni, Zerá, Adaías, Etan, Zimas, Emei, Jaate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Eman foi Etan, do clã de Merari. Os antepassados de Etan foram Kizi, Abdi, Maluque, Azabias, Amazias, Eucias, Anzi, Bani, Sêmer, Mali, Muzi, Merari e Levi. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Os descendentes de Arão. Somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdotes. Apresentavam as ofertas no altar do holocausto e no altar de incenso e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel conforme tudo que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Phineas, Absuia, Buque, Uzzi, Zeraias, Meraiote, Amarias, Aitubes, Adok e Aimaas. Território para os levitas. Esse é um registro das cidades e do território que, por sorteio, foram entregues aos descendentes de Arão, do clã de Coate. Seu território abrangia Hebron, em Judá, e as pastagens ao redor, mas os campos e os povoados vizinhos foram entregues a Caleb, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades. Cada uma com as pastagens ao redor Hebron, uma cidade de refúgio, Líbina, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá, Betsemis e do território de Benjamim receberam Gibeon, Jeba, Alemete, Anetote, cada uma com suas pastagens. Ao todo, os descendentes de Arão receberam treze cidades, de acordo com seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam, por meio de sorteio, dez cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson, versículo 62, receberam, por sorteio, de acordo com seus clãs, treze cidades nos territórios de Issacar, Azer, Naftali e da região de Bazan, de Manassés, a leste do Jordão. Os descendentes de Merari receberam, por sorteio, de acordo com seus clãs, doze cidades nos territórios de Rubem, Gade e Zebulon. Os israelitas entregaram todas essas cidades e pastagens aos levitas. As cidades nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, mencionadas anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades, no território de Efraim, cada uma com suas pastagens. Siquem, uma das cidades de refúgio, na região montanhosa de Efraim e Gezer. Joquimeão, Bet-Haron, Aijalom e Gat-Himon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades, no território da meia tribo de Manassés. Aner e Bileã, cada uma com suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam as cidades de Golã e Bazã e Asterote, no território da meia tribo de Manassés. Cada uma com suas pastagens. No território de Issacar, receberam Quedes, Daberate, Ramote e Anem, cada uma com suas pastagens. No território de Azer, receberam Mazal, Abdom, Ukote e Reobi, cada uma com suas pastagens. No território de Naftali, receberam Quedes, na Galiléia. Amon e Kiriati, Kiriataim, cada uma com suas pastagens. Os demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades. Jocneã, Carta, Rimon e Tabor, no território de Zebulon, cada uma com suas pastagens. No território de Rubem, a leste do Rio Jordão, de fronte de Jericó, receberam Bezer, uma cidade no deserto. Jaza, Kedmote e Mefaate, cada uma com suas pastagens. E no território de Gade, receberam Ramote em Gileade. E Maanaim, Esbon e Jazer, cada uma com suas cidades. Gente, esta é a leitura de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, uma leitura rápida. E que Deus possa te abençoar muito nesse dia. Fica com Deus, lembra de fazer o devocional, lembra de deixar o seu like, o seu joinha. Lembra de se inscrever, se você ainda não é inscrito. Um beijo no coração, Deus abençoe e até mais. E aí Um beijo no coração, Deus abençoe e até mais. E aí E aí Um beijo no coração, Deus abençoe e até mais. E aí E aí E aí E aí